Música Estou preparando a terra para poder engenhar a planta da fartura plantar uma melancia, plantar uma abóbora, plantar um mandioca, plantar um quiabo e começa agora, a artura que está no mato, olha como é que está, a pasta que está está passando com um gradinho olha como é que corta essa gradinha no mato grande e a outra passada aqui já posso plantar que vai estar bom aqui, acabou a terra e a artura do mato e ela corta, corta com o negócio que o majorzão tem que mandar com força Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí